Hoje foi o primeiro dia de atendimento no pronto-socorro de Birigui, sob nova administração. A principal preocupação hoje foi com os funcionários, que devem ser dispensados. Os pacientes que procuraram o pronto-socorro hoje foram atendidos normalmente. A mudança na administração da unidade chegou a gerar insegurança na população. Mas quem usou o serviço não enfrentou problemas. Fomos bem atendidos. Ele fez a parte que podia fazer, né? Fez medicação e encaminhou ele para a especialidade que ele está necessitando. Hoje está tudo tranquilo, de manhã um pouquinho mais tranquilo no ortopedista. O pronto-socorro de Birigui foi inaugurado em novembro de 2016, já sob direção do IDS, Instituto de Desenvolvimento Social, que venceu a licitação feita pela prefeitura. Em média, 600 pacientes de Birigui e região passam pelo PS todos os meses. Depois de dois anos, o IDS comunicou à prefeitura de Birigui que não tinha mais interesse em administrar o pronto-socorro. A partir de hoje, quem passa a gerenciar o local é a organização Santa Casa de Birigui. A OAS deve abrir nos próximos dias um processo seletivo para contratar novos funcionários, já que os antigos têm vínculo com a antiga instituição. Os funcionários do IDS, por já estarem trabalhando, prioridade para serem chamados? Olha, eu não vou falar que eles vão ser chamados, eles vão ser avaliados, mas eles têm sim a chance de retornar, porque eles têm conhecimento do trabalho do pronto-socorro de urgência e emergência, quanto os outros que vão vir não vão ter essa experiência. A secretária adjunta de administração de Birigui disse que desde que o executivo foi comunicado do interesse do IDS em deixar a administração do pronto-socorro, passou a procurar então uma alternativa. A gente começou a fazer alguns estudos e a gente chegou à conclusão que se a gente fizesse um convênio direto com a Santa Casa, que tem uma estrutura física, atrás do pronto-socorro, e que também é uma entidade filantrópica, logo ela tem o SEBAS, isso traz benefícios fiscais para a entidade, que consequentemente traz economia para o município. A secretária afirmou ainda que mesmo que a prefeitura não tenha quitado os repasses ao IDS, todos os funcionários da instituição terão os seus direitos trabalhistas ressarcidos. Os valores que a prefeitura hoje deve para a IDS, a gente já está sentando e vai fazer um cronograma e a gente vai pagar. É importante aqui que se diga que os trabalhadores da IDS estão de aviso prévio e que uma coisa que o prefeito garantiu são os direitos dos trabalhadores da IDS.